e hoje vou mostrar para vocês a título de curiosidade uma batedeira eletrolux lá dos aninhos 90 eu cheguei ver essa batedeira na loja é até 98 99 tinha muito dela em loja principalmente nas lojas carrefour então tem 150 watts de potência ela é contemporânea daquela que oscilava né que tinha uma que ela se mexia assim fazer um movimento de vai e vem na tigela essa aqui com certeza a pessoa que me deu ela foi uma pessoa que trabalhou na eletrolux muito tempo né ela me deu de presente essa batedeira ela com certeza tinha aqui ó quatro então são quatro batedores ela tem um batedor de massa pesada eu não tenho aqui mas com certeza ela vinha então que eu vou fazer aqui eu vou fazer um bolinho mistura pronta tá sabor festa aonde eu sempre coloco baunilha né coloco mais ou menos uma colher de chá de baunilha aqui para matizar e eu vou colocar o leite são 150 ml vou ligar a batedeira só título curiosidade tá a batedeira bem reforçada para época eu lembro que ela custava um preço muito bom no carrefour então eu liguei ela aqui ela tem uma boa potência tá olha ela tem o giro automático da tigela não automático é pelo peso da massa igual as valitas topa tudo ó tem cinco velocidades não joga nada para fora olha aí colocar o restante do leite vou ligar aumentar a velocidade não joga nada para fora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui não, ela tem um pratinho que ele gira bem livremente. Vamos lá. 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 Solta os batedores. Então, é uma máquina bem construída, tá? Agora sim, o peso do batedor, ela para. Então, olha que massa bonita que ela bateu. Olha o pratinho dela giratório aqui, ó. Que belezinha. Só isso que faz ela girar. O que não custava as batedeiras aqui do Brasil fazer isso também. Mas, enfim, eu sempre falo aqui nos vídeos que quem constrói, quem projeta os eletrodomésticos, geralmente não é o usuário. Então, imagine só bater numa maria mole 20 minutos, ficar rodando aqui a tigela da batedeira. Não dá, né? E as valitas antigas todas giravam. Então, tá aí, gente. Quem gostou do vídeo, gostou da sugestão aqui, gostou de conhecer a batedeira, quem já viu, então, alguma desse tipo, deixe aí nos comentários. Ok, gente? Aqui foi só um bolinho mistura pronta, não tem receita nenhuma aqui. É só para ver a performance da máquina mesmo. Então, quem gostou, dá um joinha aí e compartilha aí com as pessoas que gostam do eletrodoméstico. Ok?